O Corinthians que entra em campo pela Copa do Brasil, o time enfrenta a Chapecoense amanhã, notícias do Timão. Quem vem utilizar o CT da Chapecoense já sabe desse detalhe, treino totalmente fechado não é uma opção. Uma estrada passa bem ao lado dos campos e às vezes é impossível não ouvir os comentários. Na hora do trabalho a gente tem que filtrar, esquecer o que está do lado de fora, procurar concentrar bastante no treinamento para que a gente possa desenvolver melhor o nosso trabalho e fazer aquilo que o Loss está pedindo para que na quarta-feira esteja todo mundo preparado. E o que todo mundo pode ver é que o técnico Osmar Loss ganhou opções para a partida de quarta-feira, principalmente porque as notícias do departamento médico são animadoras. Três jogadores que chegaram a Chapecoense recuperando de lesões trabalharam normalmente. E eram normalmente Henrique, recuperado de um desconforto na coxa, dado de um desconforto na coxa, Douglas, sem mais problemas no pé direito e Jonatas, outro que superou um problema muscular. Essa imagem já no final do treino poderia ser a má notícia do dia, mas o departamento médico informou que Jackson já vem fazendo sessões de gelo, normalmente na coxa direita. E que está tudo bem com camisa 10. Expectativa então de um Corinthians mais completo e completamente ligado.